Violência hoje à tarde em Cabedelo. Dois jovens foram mortos a tiros no portal do Poço. Segundo testemunhas, o suspeito estava no carro junto com as vítimas. Além do motorista, um passageiro que também vinha no veículo foi morto. O assassino fugiu numa moto que teria sido levada por um comparsa. E a gente segue acompanhando esse caso. Tem mais notícias no nosso portal T5.